A CIDADE NO BRASIL É um ambiente muito diversificado, em virtude de diferentes condições ambientais, com grandes variações de profundidade, pressão, iluminação, temperatura e salinidade, a vida marinha exibe uma deslumbrante variedade de seres vivos. A biotecnologia marinha nada mais é do que o estudo e aproveitamento de moléculas presentes nestes seres vivos para a obtenção de novos produtos e serviços de interesse social e ambiental. E os exemplos são muitos. Vão da produção de novos fármacos, antibióticos, antivirais e drogas anti-câncer, a alimentos para consumo humano ou animal, cosméticos, defensivos e insumos agrícolas, produtos têxteis e mesmo biocombustíveis para a geração de energia, um potencial biotecnológico formidável que pode ser explorado de forma sustentável. Preservar o mar e sua biodiversidade é salvaguardar este tesouro para sempre. Venha para São Paulo Ocean Week, a Semana do Mar de São Paulo, de 18 a 22 de setembro, no Memorial da América Latina. Apoio TV Cultura. Patrocínio Repsol Sinopec. Instituto Aegeia. Eco Rodovias.